Ter a Marta como companheira de chapa, colega de chapa, minha pré-candidata a vice-prefeita, é algo que engrandece a chapa e o projeto que nós estamos construindo para São Paulo. Porque a Marta tem uma experiência de administração importante, que deixou legados na cidade, que são visíveis até hoje. Céu, bilhete único, corredores de ônibus, vai e volta. Você tem esse legado que ficou principalmente para a população mais pobre de São Paulo. Então, tem uma experiência administrativa que agrega o projeto que a gente está construindo. Foi prefeita da cidade. Então, eu estou bastante satisfeito com a presença da Marta na chapa. Estive com ela e vamos construir uma campanha juntos.